Tranquilidade, conforto, lazer e os sabores do campo. Tudo isso você encontra aqui, no Hotel Fazenda Itacorá. Às margens do Lago de Itaipu, você dispõe de toda a infraestrutura para descansar com sua família, em acomodações amplas e aconchegantes, curtir a natureza em diversas opções de lazer e provar as delícias da nossa culinária campestre. Confira nossos pacotes especiais. Tudo isso aqui, em Itaipulândia, bem pertinho de você. Obrigado.